Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história, sim, começo, meio e fim Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Felicidades! 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 Agora é uma vez de felicitar-se com o casamento, desplau Quando o vejam estarão de viagem, nos diferençaremos no Youtube Marcha, 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 não viagem Marcha, marcha, não viagem Marcha, marcha, não viagem Marcha Isso é o que devemos estudar realmente Porque, provavelmente, é muita tensão Relaxeu-se para tornar a realidade Sim, bem, por aí estamos contentos de que se veis enamorada Não, bem, bem, bem Por favor, por favor Olá, Xavi, olá, tia Que tal, guapos? Et sou? A New York A New York A New York Moltes felicitats, nos estamos passando de puta mare Adeu, pedó Se sentirá? Se veu fort, uma mica fort, já se o se Tens o micro, aqui Xavier, da parte do papi e da mamãe Has de fazer isso e aí e o outro e o outro e o outro E cuidado pelos aviões E prende-se uma espéuidina se tens mal de cabeça Tchau 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 E espero que os filhos possam estar boníssima para a Nova Iorque. Muito felicidade! Muito obrigado! E agora para ensinar as Nubis, a aventura dos millões. E a minha cozinha, para o tipo de humor. E o que é? 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 O 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 o. Qu alegria de Anabig lançam com cores enquanto as câmpas!!!! E que aos filhos possam estarунд o jog attorney a kilometer de했어요 heartbeat! O que eu? E ai! Eram! Bom dia! Bom, a minha irmã já disse tudo, ok, mas eu não peço os filmagens que daí daí, muito felicidade, ocupador. Outra! A que te faça, eu rio! Olá, 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 olá Xavier! Bom, olá Xavier! Você Lily das minas cidades, os movies, estem pensando em, em referi, em reúpo, olha que, em alegria, estejam contentes, e gracias a Deus que te has sentido muito bem, e estamos� seniorando muito pela nossa irmã e nossa fosa, a meningar o presente%, O que você está aqui? E que está aqui? Muito obrigada. E... E, só um piante. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o bom. Até o bom. Essa festa, parece que é andado muito bem. E com a ministra da parede e... E tem que celebrar muito bem. O que é que é que é que é muito bom? É que é que é muito bom! É muito bom! Falei! 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 Agora, por que estamos noves, vai! Ei, chequei, Nuri! Falei! Que passa? Bon viatge! Moltes felicitats! Cuidarem els Yankees que som molts cabrons! Eh, un bató els noves, com a vosaltres! Ebook Góssi Skate Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto